Enfim, e aí em menos de dois meses, eu acho que foi um mês e uma semana, quem não sabe, a gente bota metas no curso, e todo mundo aqui quer ser uma voz 10M, que 10M é 10 pau na conta, ali, só com locução. É isso aí, só com locução, tá? Não tá valendo voz original, não. É, não tá valendo, eu consegui, só porque eu abri minha cabeça. Seja bem-vindo ao Podcast Essenciais. Aqui eu entrevisto um locutor aluno do curso Locução Essencial. História, experiência e curiosidades de um locutor essencial, que já tá monetizando a voz e caminhando rumo a uma voz 10M. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e bora! E aí, como é que você tá? Eu tô bem, hoje eu tô meio cansado, o dia foi puxado e difícil, mas eu vou seguir agora só com um good vibe. É isso aí. Deixa eu te perguntar uma coisa, você mora em São Paulo, capital, né? Eu moro em São Paulo, capital. Nasci em Jundiaí, mas eu moro em São Paulo quase que toda a vida. Dois terços da vida, pelo menos. Paulistano, né? Paulistano, digamos assim. Não pode nem falar que é do interior, porque é pertinho. Quantos anos você tem? Sábado eu vou fazer 45. Eita! Olha aí, gente! Quem fala que esse homem tem 45 anos, gente? Jorge. Não! Pelo amor, que água é essa que você anda bebendo? Conta pra nós! Tá, deve ser a da Sabécia, essa aqui. Boa, boa. Bora lá. Eu quero o seguinte. Quero que você conte um pouco da tua história. Conta um pouco de você, quem é o Hugo. Um pouco da tua história. E aí, se você já quiser entrar em como começou a voz original na tua vida, no Brasil. Conta um pouco disso pra gente. A gente quer saber. Vamos lá. Vamos ver de uma forma resumida. Bom, desde criancinha, eu sempre quis ser ator. No pré-primário, a professora me escolheu pra ser o protagonista da pecinha do Dia das Mães. E aí, o bichinho mandeu, sabe? Todo mundo, o que você quer ser quando crescer? Eu falava, ator, ator, ator. Eu lembro que tinha aquele programa do Jota Silvestre, né? E aí, eu lembro que ele falou de não sei quem, que era um bailarino. Essa é a sua vida, ou o céu é o limite, sei lá. E ele falava, esse é um bailarino com B maiúsculo. Aí, eu lembro que quando era pequenininho, minha mãe me pôs pra dormir. Eu falei assim, mãe, como é quem é do teatro, de letra grande, assim? Ela falou, o que você quis dizer? Eu expliquei pra ela. Ah, teatro é T. Mas o que você quer ser é ator, com A maiúsculo. Ah, pronto. E aí, durante a minha infância, eu assistia muito a TV Cultura. E tinha um programa chamado Bambalalão. Eu acho que chegou a passar em outros estados, mas tinha vários bonecos. E tinha teatrinho de bonecos. E eu era fã desse programa. Então, tinha uma lojinha lá de artesanato em Jundiaí. E aí, eu ganhei dos meus pais, aquele teatrinho de boneco com a cortininha, todo de madeira. E eu ia, sempre eu ia comprando fantoches. E aí, era a minha brincadeira. Eu ficava horas no quarto, fazendo fantoche, fazendo voz. E cada um tinha uma voz, uma personalidade. E, de repente, isso virou profissão quando eu me formei no Teatro Escola Sela Helena. Eu fiz curso de interpretação lá, o curso profissionalizante pra ser ator. O primeiro trabalho que teve foi com teatro de bonecos. E aí, pra TV Cultura, foi um pulo. Eles estavam começando o Cocoricó. E quantos anos você tinha? Eu tinha 19 pra 20. Faz tempinho já. E aí, enfim. Aí, eu entrei no Cocoricó. E aí, eu comecei fazendo Alípio, que era o cavalo. Aí, depois, entrou o Astolfo, que eu fiz também. Aí, eu comecei a fazer a voz da mãe do Astolfo. E depois, no Cocoricó da cidade, eu ainda fiz o Cãozinho Esfarrapado, que era um cachorro. E aí, enfim. Fiquei no Cocoricó do início, até quase 15 anos. Eu saí em 2010 do Cocoricó. Coincidentemente, quando eu tava começando a voz original. O processo de voz original no Brasil, né? Tá. Mas, agora, antes de você falar do processo de voz original. Explica pras pessoas o que é a tal da voz original. Porque tem um monte de gente aí que tá boiando. Que porra é essa, Nádia? Tem. Muita gente confunde com dublagem. Eu até, às vezes, recebo elogios de algumas séries que eu dirijo ou atuo. Ou dirijo e atuo, de animação. E aí, fala. Nossa, eu adoro a dublagem do Irmão do Jorel. Aí, eu vou lá. Eu falo assim. Então, não é dublagem. É voz original. Qual que é a diferença? Fica pra galera. Vamos pensar que dublagem é a versão brasileira. Alguém fez a voz original lá em outro país. E o dublador faz a versão brasileira dessas frases, dessa interpretação. Não se fazia muita animação no Brasil. Então, o processo de voz original no Brasil era muito desconhecido. Então, ele começou em 2010 com o sítio do Capão Amarelo. Eu fui convidado pra fazer o teste. E aí, já peguei o Rabicó. E aí, do Rabicó foram vindo outros personagens. Ai, gente, ele era o Rabicó. E eu era o Rabicó. E eu era o Rabicó. Mara isso. Então, na verdade, a voz original é criação de voz. O processo de captação de voz é completamente diferente da dublagem. Na dublagem, o cara tá sozinho ali na cabine, com o monitor na frente dele. A imagem já tá pronta, a série já tá pronta. E ele só tá substituindo o idioma original, voz original, pro brasileiro. Pro nosso português do Brasil. Na voz original, não. As séries brasileiras só vão ser dubladas quando elas forem pra outros países. Por isso, o sítio do Capão Amarelo, o irmão de orelha, tudo voz original. E você não grava sozinho. Você grava com o elenco inteiro junto. Às vezes, em círculo ou em meia lua. Um assistindo o outro. E um interagindo com o outro. O roteiro do início ao fim. Na dublagem, o cara só faz as falas dele. E na voz original, não. O cara faz doido. É como se fosse um live action. Um filme, uma série, uma peça de teatro, uma rádio novela. Grava do início ao fim. E os atores estão ali. E você grava antes da animação ser feita. Depois, os caras vão fazer a animação. Aproveitando qualquer riqueza que o ator trouxe na interpretação dele. Pra colocar isso animado também no personagem. Entendi. Basicamente é isso. Mas e aí? Como que vocês fizeram agora, nessa época de pandemia e de afastamento? Pois é. Parou o mercado completamente. E aí, não sei se eu já falo agora ou não. Não fez até certo ponto. Que foi bom. Porque aí apareceu uma nádia na minha vida. Mas depois eu chego lá pra trás. Continua rompendo lá de onde você parou. Que começou no sítio do Picapau Amarelo e evoluiu. É. Aí começou no sítio do Picapau Amarelo. Logo depois veio o irmão do Jorel. E aí as férias começaram a bombar. Teve uma lei do audiovisual. Que por lei, qualquer canal pago no Brasil, tinha que ter pelo menos três horas diárias de programação brasileira. Nacional. Massa. Então, no começo não se tinha essa programação pronta. Então, começou a entrar muita reprise. Mas isso fomentou não só a animação, como o audiovisual todo. Documentário, filme, série e desenho animado. Legal. E aí o mercado cresceu. Eu tô com sua luz, desculpa. O mercado cresceu. Enfim. E aí se estabilizou, finalmente, a voz original no Brasil. Então, tem uma história aí já de dez anos. Uma estrada com séries premiadas. Muita coisa boa. E assim, realmente, o Irmãos do Jorel tem um destaque na América Latina toda, né? Sim, foi a primeira série produzida pelo Cartoon Network na América Latina. Pois é. Isso é de muita representatividade, né? Sim, sim. É muito legal. E acho que até hoje ela é meio que um do showdós, assim, do canal, sabe? É muito boa a série. Mas agora deixa eu te perguntar. Como é que vocês estudaram isso? Porque, assim, vocês eram atores. Como é que vocês aprenderam a fazer esse negócio? Porque no Brasil não tinha. Vocês criaram isso do zero. Como é que foi esse processo? Bom, existe um livro chamado Voice Over Voice Sector. É um livro que não tem... Não tem no Brasil, menina. É tipo uma blogueirinha. É. Não tem tradução brasileira. E o Nestor Chiesse, que é um dos maiores dubladores desse país, presenteou a Melissa Garcia, que é outra grande dubladora, com esse livro. Ela ficou super motivada a ir a fundo nessa história. Então, ela foi a primeira pessoa que foi lá em Los Angeles. Depois foi uma galera. Inclusive, eu fui também fazer workshops de voz original para imprimir a técnica aqui. Então, nós todos fizemos parte de um grupo de estudo, antes, com o estúdio Ultrassom, aqui de São Paulo, que até hoje acho que é o estúdio que mais produz voz original. Então, a gente tinha lá, de uma a duas vezes por semana, encontros e a gente fazia exercícios e discutia e debatia. E aí veio o sítio do Picapau Amarelo e aí, então, se estabeleceu esse mercado de voz original. Legal. Ou seja, partiu de vocês irem para fora buscar conhecimento e trazer para o Brasil e compartilhar com os colegas. Exatamente. Assim, querendo ou não, vocês tiveram que formar outras pessoas para trabalhar com vocês também, né? Sim, sim, exatamente. Porque, enfim, não tinha mão de obra, né? Não tinha ninguém qualificado ainda. Não, não tinha. E muitos atores de voz original são dubladores, mas nem todos os dubladores são atores de voz original e nem todos os atores de voz original também são dubladores. Sim. Então, isso ampliou, ainda foi mais um braço aí da carreira de ator que apareceu no Brasil. Então, eu lembro, eu dirigi muita série musical que tinha música, então eu buscava atores para fazer testes em espetáculos musicais que nunca tinham tido experiência em estúdio com gravação de voz, seja fazendo locução ou dublagem ou voz original. E aí você vai ensinando, vai, enfim. E o que que você... E agora, a pergunta que não quer calar nisso daí que você falou, o que que você, como diretor, depois você vai me contar como é que você virou diretor. Então, o que que você, Hugo, diretor, vê, o que que você avalia numa pessoa para você chamar ela para tentar fazer um teste? Bom, normalmente, todas as séries que eu vou dirigir, eu recebo um briefing do que é a série e um briefingzinho do que é cada personagem. Então, óbvio, é automático, as primeiras pessoas que aparecem na minha cabeça são as pessoas que eu conheço e que eu falo, ah, essa pessoa tem perfil para essa voz, essa pessoa pode fazer isso e tal. Mas eu gosto muito de descobrir gente nova. Tem uma série que eu dirijo agora, a gente está gravando a terceira temporada e a gente precisou substituir um ator e era um ator, o personagem tinha sotaque. E aí, foi uma delícia com essa história de ser remoto, eu testei gente do país inteiro. Ah, que legal! Não precisava estar no eixo de Rio-São Paulo. Por acaso, o cara que aprovou, ele é do Sul, mas ele mora em São Paulo, o cara que foi aprovado, por acaso, porque não precisa ir. Legal! Mas eu acho que, então, se você me pergunta também que qualidade eu procuro em alguém para uma audição de voz, eu acho que, sobretudo, vai ser engraçado, mas eu acho que você vai entender o meu raciocínio, é a escuta, mais do que a voz. Sim, é a audição. Porque eu acho que quem sabe se escutar, sabe produzir, sabe manipular a voz a seu favor. Exato. E eu acho que isso serve para dublagem, voz original, e eu percebo que para a locução, né? Para a vida, né? É, é. Então, essa escuta não é só escutar, mas como dizem, ah, para todo mundo é afinado. Todos os professores de canto que eu tive falaram, não, todo mundo é afinado, é treino. É treino de escuta e você vai equalizando a sua voz até a hora que você consegue. Exato. E eu acho que para criar vozes, enfim, eu acho que todo mundo é capaz. Então, você precisa autoconhecimento, autoanálise, acho que é um exercício de humildade. Tem gente que vai desinvestado fazendo e aí não rola. E não sabe a orientação do diretor, tal. Tá, mas você falou uma coisa curiosa. Eu quero entender por quê. Porque é assim, a gente quando vai para o mercado, a gente é metido a fazer tudo. Ah, é porque eu faço, ah, é porque eu faço. E aí a gente descobre que as produtoras e os diretores dão um perfil para a gente mesmo. A gente tem um perfil. Isso é muito real. O Hugo tem um perfil. A Melissa tem um perfil. A Nádia tem um perfil. Todo mundo tem um perfil. Só que nós, muitas vezes, a gente não se liga nisso. A gente fala, ah, acho que eu consigo. Acho que eu consigo. E vai indo. Aí isso vem com experiência. A gente vai descobrindo coisas que a gente consegue melhor e coisas que a gente não consegue tão bem. Mas e você? Como que você encaixa, por exemplo, o perfil da pessoa? O que você analisa primeiro? É o timbre vocal? Se ela é solta? Se ela é tímida? O que que é? Olha, se é uma pessoa que eu não conheço, e é o primeiro teste que eu vou fazer com essa pessoa, eu costumo dizer que o teste começa quando a pessoa entra na produtora. É o jeito que ela cumprimenta a recepcionista, é o jeito que ela preenche lá a ficha dela, é o jeito que ela... Ali já começa o teste. Agora, a segunda fase do teste é o jeito que essa pessoa entra no estúdio. Se ela entra muito se achando, ou se ela entra humilde demais, eu já vou achar meio esquisito. Agora, se ela é uma pessoa legal... Tudo isso é exercício. Eu fui descobrindo e analisando, e também, depois que eu virei diretor, eu acho que isso facilitou mais a minha visão de ator. Até como eu me portava. Mas tudo isso influencia. Mas aí, na hora do vamos ver mesmo, é se a pessoa tem capacidade de escuta, se ela sabe seguir os comandos de uma direção, se ela cata as diretrizes. Porque é uma pessoa também que fica ali... Ah, mas é que... Eu falo, ah, não, faz mais assim, que eu queria dizer... Ah, isso aqui não ficou bom, vamos de novela. Ah, não, mas é que, tipo... Não, não é mais... Entendi. Você está aí para fazer a tua opinião. É, ela tem uma opinião. Ela quer dirigir. Não pode. Não pode. Então, acho que a postura... A postura vem antes do seu talento. Porque eu acho que se você está ali... Acho que a vocação do talento está um meio perto. Eu acho que se você também não é tão talentoso, mas a sua vocação é muito grande, você consegue se aperfeiçoar. E talvez você trabalhe até melhor do que uma pessoa talentosa. Pela disciplina, pelo respeito, pela tua conduta. Então, por isso que eu digo que o mercado tem lugar para todo mundo. É só ter vontade. E aprendi isso mais com você. Mas, enfim. Ah, tá. Mas agora conta para a gente. Como que é a história da locução na tua vida? Tá. A locução na minha vida, ela apareceu de uma maneira... Eu estudei rádio e TV. Eu fiz rádio e TV na FAAS. Claro! É. E aí, nos trabalhos de faculdade... Enfim, eu estava gravando um programa... Tipo, eu gravava com a Coricó. Eu morava em Jundia ainda. Eu gravava com a Coricó. Aí, eu comecei a gravar um outro programa na Rede TV. Com a Sorvetão. Não sei se alguém lembra. Era o primeiro programa que foi feito lá na sede da Rede TV mesmo. E aí, eu fazia faculdade à noite. Aí, não dava mais. Eu tive que trancar a faculdade. Aí, quando eu voltei, o semestre que era depois de mim... Pegou uma grade nova. Então, eu tive, tipo, 12 adaptações pra fazer. Porque mudou toda a grade. E bem no meio do meu curso. Então, aí, quando eu tinha trabalho de curso e todo mundo entendia a minha situação... Tipo, ai, quem quer ler o texto? Quem quer fazer... Eu só ia no que era bico pra mim, entendeu? Eu era o meu malandro. Ah, quem vai ser o locutor? Eu, você. Então, ali, deu pra brincar bastante. Mas ela apareceu oficialmente em 2007. Quando eu tava numa agência de atores. Que me indicou pra um teste pra o iPhone 3GS. Na época. Olha! E o cara que fosse escolhido ia ser a voz da Apple no Brasil. Contrato de 3 anos. Na época, 2007. Era 10 pau por ano. Eita! Falei, gente. Fé no seu vento. Então, falei... E passei. Fiz meu primeiro teste de locução. Eu não sabia nada. Eu fui meio que na intuição. Enfim, rolou. Mas o filme nunca foi ao ar. E o que era 3 anos passou pra 2. E depois passou pra 1. E o filme nunca foi ao ar. Mas eu acho que o meu desempenho foi tão legal. E eu acho que tem a ver com a postura também. Que os estúdios começaram a ficar de olho em mim e me chamavam. Mas eu seguia com o qual for... O cara manda bem. É. E acho que também tem essa postura, assim, né? Eu sempre... Não é que eu faço questão de ser simpático. Mas eu sempre procuro tratar as pessoas como eu gostaria de ser tentado. Ah, mas você é um querido. Quem quer trabalhar com você? É, não sei quem. Não sei quem. Mas eu seguia com a carreira de manipulador de bonecos. Fazendo voz no Cocoricó. Fazia peça de teatro. Fazia publicidade. Tinha outros programas na TV. Fazia faculdade. Fazia... Aí começou a história da voz original. Então eu sempre levei a locução como um jeito de ganhar um troquinho. Porque eu fazia, sei lá, desde 2007 eu faço em média... Fazia. Esse ano mudou. Eu fazia em média cinco campanhas por ano. Era bico. Era bico. Era bico. E eu não ia prospectar. Eu não fazia nada. Os estúdios me chamavam. Conhecem minha voz. Eu tenho uns estúdios que me chamam frequentemente. De vez em quando um estúdio novo me chama porque viu alguma campanha. Eu tive sorte. Eu fiz uma campanha danador que ganhou Leão de Prata em Câmara. Então eu peguei uns trabalhos bem legais assim. E que deu muita visibilidade. As pessoas falaram, puta, quem é esse locutor? Mas eu nunca me considerei locutor. Eu achava que eu era um ator que fazia locução. Até que veio a pandemia. Já pode chegar aí? Pode. Já pode contar. Até que veio a pandemia. A pandemia chegou. A pandemia chegou. Eu já estava meio preocupado com a situação política que a gente vem enfrentando nesse último governo. Que o investimento em produtos de audiovisual cessaram. As séries que eu dirijo, todas elas estavam meio em final já de pós-produção. E não estava havido coisa nova. Os projetos todos que existiam para acontecer começaram a parar. Porque ninguém, todo mundo falou, opa, vamos ver. Tipo, o Ancine muda ministro da cultura. Ninguém sabe. Vamos não, vamos investir. Vamos segurar tudo. E aí eu comecei a ficar preocupado. Eu falei, ixi, caramba. Estou sem perspectiva aí de ter minha renda, né? Todo mundo é freelancer. Aí aconteceu tudo. Eu acho que tem muita coisa que está conectada. Um desses estúdios que eu te falei me procurou para uma locução, para uma campanha. Eu posso falar qual é a campanha ainda, porque acho que ela não está no ar. Mas faz tempo que eu gravei. Foi lá para março, maio, eu acho. E era para a Apple. Uma campanha bem grande. E aí me chamaram. E aí pediram uma provinha. Eu gravei de WhatsApp mesmo, enviei. E aí, tá, é você. O diretor da campanha, ele queria uma sessão comigo para me orientar. Para me brifar. Para eu gravar depois. E aí eu não tinha... Eu só tinha o microfone, o Apodi, que eu adoro. E uso ele até hoje. Mas eu gravava de dentro do meu carro de madrugada. Eu não tinha acústica, que eu fui aprender. Não tinha. Então, normalmente, quando eu fazia gravação de locução em home studio, o meu home studio era o meu carro. De madrugada eu descia lá, porque a garagem não tem barulho nenhum. Então, fechava tudo, ficava isolado, levava o iPadzinho, o microfone e ficava gravando. Eu não sabia nem editar, Nádia. Eu tinha a paixão de mandar o bruto, assim. E se eu errasse, eu gravava tudo de novo para não ter erro. Era um puta tramo. E aí, isso eu falo assim, cara, não dá para eu ser amador nesse sentido. Qualquer hora, um outro cliente vai querer ter uma sessão comigo. Eu preciso ter o mínimo de um estúdio apresentado. Bom, e aí, de repente, eu fiquei sabendo do seu curso. Minha cabeça também estava, bom, já que não está rolando muito trabalho, eu vou estudar. Eu fiz por um tempo um processo de atores, atores de live action. E aí, eu falei, eu preciso... Ah, cara, eu posso tanto de fazer locução. E aí, você apareceu lá no meu feed. Eu vi suas aulas semana monetizando a voz, suas aulas gratuitas. O conteúdo já é foda. Vou fazer propaganda mesmo, gente, ok? Porque aqui não é propaganda, é amor. Por favor, sigam a Nádia, quem veio aqui por minha causa e não conhecia a Nádia. Siga a Nádia, acompanha quem tem o sonho que é o professor. Porque eu já vou... Estou arrepiado de falar, Nádia, de verdade. Eu já vou encher a tua bola. Porque o que eu aprendi... Eu ainda não terminei o curso. Porque o trabalho voltou. O ritmo normal, graças a Deus. E aí, me atrapalha muito. Para me empenhar tanto nos estudos como eu estava. Mas o que eu aprendi com você e com o Jeff... Aliás, oi, Jeff. Nem falei boa noite para você. Você é o lindo também. Só melhorou na minha carreira de diretor de voz e de ator de voz. Eu fiquei autossuficiente. Eu não era. Antes eu dependia de um estúdio, eu dependia de um técnico. Eu dependia de tudo isso. E não estou menosprezando o serviço de nenhum deles. Porque eles são infinitamente melhores e mais conhecedores de tudo do que eu. Mas eu já consigo me virar muito bem, obrigado e dar conta do recado. Isso é sensacional. Enfim, aí garrei amor. Falei, quer saber? Eu sou louco todo e pronto, acabou. Ah, que bom. E aí, com esse meu empenho. Com o que eu aprendi no curso. Prospectar que eu falei que eu não fazia. Eu ficava esperando os estúdios me ligarem. Porque eu sou tímido. Eu tenho vergonha de ficar falando. Lembra de mim. Lembra de mim. Eu não faço isso. Eu preciso aprender a fazer melhor. E tenho aprendido como fazer. Não é só você tem que fazer. Você tem que saber como fazer, né? Não adianta você falar pra mim, Hugo, você tem que fazer prospecção. Então, eu aprendo a fazer. Estou vendendo muita coisa. Ai, que legal. Porque é experiência viva, gente. Estou falando sério. Enfim, e aí, em menos de dois meses, eu acho que foi um mês e uma semana. Quem não sabe, assim, a gente bota metas no curso. E todo mundo aqui quer ser uma voz 10M. Que é 10M é 10 pau na conta. Ali. Só com locução. É isso aí. Só com locução, tá? Não tá valendo voz original, não. É, não tá valendo. Eu consegui. Só porque eu abri minha cabeça. Tá? Pra não ficar puxando muito, rasgando muito a sua seda. Mas, enfim, o curso abriu minha cabeça. Abriu minha mente. Eu fiquei mais apropriado de mim mesmo, sabe? Isso serve pra tudo, então. Não tô vendendo teu curso. Eu tô falando que é coisas que eu descobri fazendo teu curso. Coisas pra minha vida pessoal. Isso serve pra quem quer fazer voz original. Pra quem quer ser dublador. Ou pra quem quer fazer qualquer outra coisa na vida. Por isso que eu falo da escuta. Escutar não é só a audição, pura e simples. Escutar é você ser reflexivo com você mesmo. Com o que você quer. Como você vai traçar o seu caminho. Desejo é legal. Desejo é a primeira coisa que você precisa pra realizar qualquer desejo. Mas só o desejo não basta. Cadê? Não, não adianta. E a ação vai partir da tua escuta, da maneira que você se ouve. Sim, com certeza. Agora, tem alguma coisa. Eu sei que é ruim perguntar um negócio desse pra você. Porque as pessoas que estão aí estão tudo babando. Ah, todo mundo. O André está assim. Ele é nosso. Maravilhoso. Meus essenciais todos. E aí, todo mundo te disputando a capa. As pessoas ficam achando que o grupo, por ser esse cara tão competente, um ator tão talentoso, as pessoas conhecem seus personagens, você tem dificuldades como qualquer pessoa. Você é um cara normal. Você é um cara comum. Você é uma pessoa que tem sentimentos. É uma pessoa que tem dias bons e dias ruins. Mas nesse processo todo, o que é a coisa mais difícil pra você? Se é que a gente pode falar assim, ah, é difícil pro Hugo fazer isso. Mas o que é mais difícil? Na minha vida em geral, você disse. É. Na sua profissão, no seu trabalho. Por exemplo, cara, tenho dificuldade de fazer prospecção, de me relacionar, de me organizar. Sei lá. Qualquer coisa. É. Acho que é bem isso mesmo. É procrastinação. Sério? É. Ah, não. Você é procrastinador. Gente, ele tem um defeito. Não. Já fui muito. Já fui muito. Mas eu preciso ficar dando a cordinha ali. Porque se não, se tiver o tempo de chuva, igual tá aqui em São Paulo, e eu tiver a manhã inteira livre, e só vou, sei lá, ter gravação às duas da tarde, era isso aqui. Não ia pensar, já tá frio, vou ter que levantar às duas da tarde, se não dá pra eu levantar uma, voltava a dormir. Vou pra internet, vou dormir. Vou pra internet, ficar lá, em redes sociais, nada. Então, hoje eu falo, não, gente, vou adiantar. O que que eu tenho pra adiantar? Ah, entendi. Então, é procrastinadorzinho, né? É, mas eu acho que tudo é mal do ser humano isso, né? Eu acho que a gente vem com essa característica de fábrica aí. Mas o artista, o artista tem muito isso. O artista. Tem. O artista, alguns atores que estão aqui, ou até meus amigos que estão, se estiverem me ouvindo, vão achar meio ruim. Mas eu descobri que ator é um bicho chato pra caralho. Eu sei. Pra caralho. E eu via, depois que eu me tornei diretor, eu via o quanto eu era chato e eu não percebia que eu era chato. Eu achava que eu era engraçado, que eu era... Ator é folgado. Ator gosta de ser animado. Mas ele esquece que não tá todo mundo lá por ele. Ele está lá como todo mundo pra servir uma missão maior, que é o produto, a campanha, a série. Exatamente. E agora a gente acha que ele tá ali e você tem que levar o suquinho dele. Exagerando aqui. Ah, pelo amor de Jorge, né? A gente já tá numa outra era. Não tá errado. E ó, isso existia muito na locução, tá? É mesmo. Existia. Ah, existia. E existe ainda essa coisa dos dinossaurinhos da locução que se acham... Tudo bem, eles são. A gente não pode falar nada, porque eles são mesmo. São lendas, são respeitadíssimos, são fodásticos, são caríssimos. Tudo bem. Eu não nego isso, mas só que essa era, essa era passou hoje em dia com esses novos diretores, com novos criativos, com novas equipes, com diversidade, inclusão social. Isso não se aceita mais. Essa coisa de estrelismo, sabe? O cara chegar lá e querer humilhar o operador. Não existe, cara, mais. Ninguém aguenta mais. Da mesma maneira, um diretor, né? Um diretor ou um cliente que é grosseiro com o artista ou com o técnico... Nossa, exatamente. Não, ó. Não é que eu sou estrela, mas sei lá, se um diretor falar esquisito comigo... Eu já fiz isso duas vezes na minha vida, vai que eu lembro também, porque eu acho que eu tive sorte. Um foi com um diretor e outro foi com uma produtora, que começou a gritar comigo uma coisa que já tava acordada. Que isso? Você tá louco? Não sei o quê. Eu só virei e falei assim, eu nem assinei o contrato ainda, vocês estão atrasados com o contrato. Eu vou pra casa agora e você não vai falar assim comigo, tá bom? Se você quiser que eu continue, você me liga que amanhã eu volto. E fui embora. Botei a minha filha lá atrás. Não, menino. Que isso, cara? Meus pais me tratam bem. Por que alguém que não é da minha família... Enfim, por que qualquer pessoa tem que tratar de falar mal? E o Hugo, tem várias histórias. Tem várias histórias no meio da voz, a gente sabe, né? Tem! Nossa, tem várias histórias. Uma colega tua da Turma 3... Tem, é. Não, uma colega tua da Turma 3, eu posso citar, que não vou falar o nome dela. Ela contou pra mim que ela chegou pra fazer uma escala, né? E aí a diretora falou assim pra ela, assim... Ah, eu tava esperando você dizer que horas que você não ia conseguir. Porque forçaram a Tô Biela, né? Você não dá conta, não. Nesse nível. Ela traumatizou, ela traumatizou. Ela queria desistir, tá? Ela queria desistir. E eu falei, não... Eu conheço uma história parecida. Não é? Cara, é muito louco. Será que é a mesma pessoa? É. Às vezes, em alguns trabalhos, eu vejo algumas pessoas próximas, ou do elenco, enfim... Que tá ali se segurando, sabe? Pra não dar essa escorregada grande. Mas ainda assim, escorrega. Mas eu acho que... Que não sei se... Acho que porque eu sou diretor, não sei o quê. Então, tem um respeito diretamente a mim, não fazem. Mas ainda assim, eu vejo acontecer, às vezes. Não, e outra. Hugo, imagina, cara. O cara é iniciante. E se a pessoa é iniciante, ela tá se cagando ali, cara. Pensa. Todo mundo começou um dia. Não se trata mal um iniciante. Tem histórias que eu conheço de uma menina que era iniciante. Novinha, criança. E ela foi muito humilhada por alguém da direção. Porque ela não tava ali respondendo. Gente, era uma menina. Criança. Enfim, hoje essa menina é uma mulher linda. Super divertida. É meio que celebridade aí, entendeu? Na voz ela é. E em outras mídias. E ela arrasa. Eu trabalhei com ela. Eu fiquei encantado. Porque eu achava que realmente ela pudesse ser uma atriz ruim. Que não é. Ela é fodona. Ai, que legal. E outra pessoa ali com o ego dela, tá ali com o ego dela, gente. Tentando ter alguém até hoje. Mas não é legal isso? Você simplesmente dá na cara da sociedade. Né? É muito legal isso. Feliz, gente. Não corta pra cima ninguém, gente. É. É. Tipo isso. Tá. Agora me conta. Vamos falar do Locução Essencial um pouco? Vamos. Eu sei que você não terminou o curso. Eu sei que você não tá lá na frente. Mas assim... Tô quase. Tô no modulo 7. Tá lá na frente. Tá lá na frente. Tá lá na frente. Tinha que tarefa. Era pra terminar os seis até sábado agora. Me fala. Mas eu terminei. O que que pra você, dentro do curso, foi de mais valor? A maneira com que você e o Jeff ensinam... Vocês... Ai, como é que eu explico isso? Por exemplo. Você vai falar assim... Olha, pra você ser um locutor de sucesso, você tem que fazer prospecção, você tem que fazer seu demo, você tem que não sei o quê. Eu acho que na maioria dos cursos, as pessoas falam isso. Tá, e você tem que fazer seu demo, tá? E seu demo você faz assim. Você escolhe o texto lá, não sei o quê, e faz seu demo. Vocês pegam na mão, assim, e falam, ó, eu vou te ensinar a fazer um demo. Eu vou te ensinar a editar. Eu não vou te dar aqui o nome dos plugins que você usa pra editar. Eu vou te ensinar como é que usa. Eu vou te ensinar a fazer prospecção. Eu vou ensinar como é que você digita o teu e-mail pra falar com o cliente. Não é que você tem que ser cortês, você esmiúça. Esmiúça. É foda. Falar é foda. É foda o que vocês fazem. Fora isso, eu tô arrepiando de novo, não sei se dá pra ver, mas eu mostro. O lado humano. E aí toca, aí vocês me ganham. Muito. Porque é um lado humano. Eu não sei como é que vocês conseguem dar atenção pra todo mundo. Não sei. Atenção pra todo mundo. E fazer live o tempo inteiro. E responder todo mundo. É muito foda. Vocês não são desse planeta, não. A gente tem horas que a gente fica cansado. É difícil, não é fácil. Mas a gente tenta o nosso melhor. Jeff fala que eu consigo, que ele não consegue. Mas é difícil. É difícil. Não, vocês dois conseguem. Tenho certeza. Ele é muito bom também. É o conteúdo. A maneira que vocês me ouçam, o conteúdo. Eu não quero me comprometer aqui com outros cursos de voz. Até porque, por ironia do destino, eu fiz muito poucos. O último que eu fiz foi lá em Los Angeles. Com esse workshop de voz original. Mas eu também vou ser sincero. Não era muito surpresa que eles estavam me ensinando lá. Então, normalmente, esses cursos, eles te vendem um sonho. Mas eles não te mostram onde é que é o guichê que você compra a passagem. Exato. E aí, fica todo mundo meio aqui num ambiente de que eu ensino, eu sou meio celebridade, eu sou meio top. E você tá aí começando. E você não. Você fala assim, qual que é o teu sonho? Que cidade que você quer aqui? Ah, o guichê é aqui. Vem cá, ó. Vem cá comigo. É aqui que você compra a tua passagem. E não tem pudor de falar. Não, tem que comprar a passagem sim também. Não é... Porque também, muita gente que é tudo de mão beijada, né? Muita gente me procura e fala, Ai, como é que eu faço pra falar novas original? Ai, como é que eu faço pra fazer tanta locução quanto você faz? Mas, cara, você tem que se aplicar. Você tem que investir. Você ensina isso tanto pra quem é iniciante, quanto pra quem tem já algum know-how, algum background. Parecendo o coach, né? Usando esse termo inglês. Né? Mas tanto pra quem já tem experiência, vivência, um pouco de conhecimento, vocês ensinam em todas as etapas. Sim. E o resultado, todo mundo pode chegar. Só depende aí do aluno. Aí sim, depende do aluno. Mas é foda o que vocês fazem. É foda. Eu falei... Olha, eu acho que nas próximas filmas vai ter um monte de gente aí que fala assim, ah, Hugo fala de você. Eba! Hugo fala do teu curso. Adoro. Tem. Tá. Agora, vamos pra prática do Hugo, que eu sei que você vai lançar um curso também em breve, que eu tô sabendo. É, novidades virão. Novidades virão. Não é meu plano das ideias. Eu sei que eu tô sabendo. É. Ideias da madureza, hein? Né? Ó, eu quero... Mas, ó, quando acontecer, pode ter certeza que você vai ser minha inspiração. Ué, mas é a voz original, é dublador, ele fez lá as vozes pros bonecos, e a inspiração dela é a voz da aula de locução. É isso também. Você não dá aula só de locução, você dá aula de áudio. É. De áudio, da lida, enfim. E a postura, né? A conduta, isso faz toda a diferença. Então, você e o Jeff são o meu norte pro dia que eu fizer meu curso. Bom, ai, que bom, eu fico feliz com isso. Ai, que orgulho, gente. Estou orgulhosa de mim agora. Obrigada. Deixa eu te falar uma coisa. Agora eu quero que você, o Hugo, diretor... O diretor, não é o ator, tá? É o diretor. Brabão, puxando a orelha. Fale pras pessoas que estão aqui, que sonham, porque tem muita gente que sonha em dublar, muita gente que sonha com voz original, muita gente que sonha com locução. Eu quero que você dê três dicas do Hugo pra essas pessoas. que você acha, assim, que é fundamental, que a pessoa tem que ter, que a pessoa tem que fazer pra ela começar de algum jeito. A primeira dica, sem sombra de dúvidas, e acho que a mais óbvia, deixa eu ver no molhado, é estudar. É muito difícil alguém começar do nada. Ninguém vai te achar na rua, no supermercado, igual acho umas modelos aí, né? Ah, eu tava no supermercado, eu olhei ali, viu? Não, ninguém vai passar aí e falar assim, nossa, que voz bonita, quer fazer locução na minha produtora? Isso não vai acontecer. Então você tem que estudar. Estudar envolve o quê? Envolve o seu, desenvolver o desenvolvimento da sua habilidade, desenvolvimento e entendimento da sua habilidade, entender o mercado e saber o mercado que você quer atuar. Aí eu vou abrir um parênteses também, já meio sendo chatinho. Muita gente vem me perguntar, é, me chama pra trabalhar ali dos atores, me chama pra trabalhar. Ai, quando é que você vai me escalar pra não sei o quê? Eu falo, mano, você tá usando o termo errado, você não sabe o que é a voz original, não sei o quê. E aí você vem pedir pra eu te chamar, já me brocha a vontade de eu chamar alguém assim pra trabalhar comigo, né? Vai se informar primeiro, você não dá gasto. Você tem que ser interessante. Se mostrar uma pessoa interessada, o seu objeto de conquista ali, quem for uma alça de acesso ética pra você, te achar uma pessoa interessante. Eu viajo muito, né? Qualquer coisa você me puxa pra montar no assunto. Não, mas é isso aí, cara. Conhecer o mercado que você quer atuar e saber falar com a pessoa. Fundamental. Exatamente, é fundamental. Eu me espanto, não com todas as pessoas, porque ninguém também é obrigado a saber tudo. Mas se a pessoa é do mercado e me pergunta se pra ser dublador ou pra fazer voz original, fica espantado que tem que ser ator, eu falo, mas aí, gente, tipo... Esse é o começo do fim, né? Quem não é do mercado, não precisa saber. Mas, assim, quem tá no mercado ali, arranha o mercado, você tem que saber um minimozinho. Não, é obrigação, é tarefa básica. Então, assim, é ser informado. É estudar, ser informado e praticar muito. E aí, sim, aquela história da escuta e saber quais são os seus features. Eu tô muito coach, desculpa. Acho que eu andei vendo muita coisa aí na internet. Quais são os seus pontos fortes, né? Quais são as suas qualidades? Quais são... O que te chama... Quais são os seus diferenciais? É difícil saber. Se você me perguntar aqui... Talvez eu demore um tempo pra responder. Mas eu acho que também o hábito... Uma coisa que eu aprendi com a Célia Helena, lá, excelente atriz, fundadora do Teatro Piscola Célia Helena, quando ela era viva, ela me falou assim, Hugo, técnica, a gente aprende e executa sem perceber. Se você ainda tá frio pensando, olha, eu preciso agir dessa maneira técnica, não tá dentro de você. Então, eu também não me apego muito à técnica. Eu adoro descobrir técnicas lá nos Estados Unidos, no workshop que eu fiz. Eu ficava encantando. O que mais me fascinou é como o americano é foda de falar assim. Eles pegam aqui, né? Falar... Ah, o que você quer? Você quer uma voz de caminhoneiro rouco? Ah, aqui, ó. Esse aqui é o caminho pra você fazer a voz de caminhoneiro. Eles têm de lúrido decupado. É, eles são muito técnicos, assim, muito... Isso é absurdo. A gente aqui no Brasil é mais no flow da emoção. No feeling. Mas eu sei que a... No feeling. Mas eu sei que essa emoção, pelo meu histórico, né? Pela minha experiência, pelo meu background, assim, no coach, a minha técnica tá lá também. Então, é isso. E tudo isso, o que vai te levar? Estudo, informação a respeito do mercado, do meio que você quer trabalhar, e prática. Isso que vai fazer você executar a técnica e não perceber. Falei pra caralho. Não, mas é... Não, mas é isso que traz a riqueza pro processo. Porque a galera que tá aqui ouvindo quer isso. Quer saber de um diretor de voz original o que você acha necessário. Gente, porque não tem coisa mais idiota na vida de um ser humano. Ele ir procurar trabalho numa área que ele não tá sabendo o que ele tá falando. Ele tá perdido ali, né? E assim, eu acredito muito que na locução é da mesma maneira. A gente tem que saber as nossas qualidades. A gente tem que entender o que a gente precisa evoluir mais. Tem que entender o perfil. Sabe? É tudo isso. É a mesma coisa. Faz parte. E volto a dizer, Nádia, você faz isso eximiamente no seu curso. Eu, muitas vezes, eu ficava surpreso que eu falava assim, caralho, ela conseguiu explicar uma coisa que eu até entuo fazer, mas que se eu não ouvisse ela me falando, eu não ia dar conta que eu preciso ser mais firme nisso, que eu preciso... Eu acho, sem brincadeira, que até a maneira com que eu dirijo mudou com o curso locução essencial. Uhul! Adoro! Ah, melhor! Ah, que bom, Hugo! Eu fico muito feliz de somar contigo. Certeza! Sério! Fala de boca feia, foi emocionada. Nós somos profissionais de diferentes áreas. Na verdade, né? Você tem todo um background mesmo de atuação e voz original, mas as coisas se somam. Elas estão conectadas, né? Exatamente. Chega um ponto que é todo mundo artista mesmo dentro do seu processo, né? E aí, agora, você deu três dicas, você falou da prática e tal. Não, peraí, que o Jeff trouxe uma cola. Eba! Essa letra é tua aqui, meu amor. Só se eu for um leitor de mentes. Vem da oi, Jeff! Toma vergonha, cara. Vem da oi! Tudo bem? Você é lindo também. Você também é lindo. Vocês são dois lindos. A gente é teu fã. Nós somos suspeitos pra falar, porque a gente é teu fã. A gente te espera aqui em Florinca pra tomar uma, tá? Beijo de vocês, sim. Vai acontecer, se Deus quiser, bem logo. Não vejo a hora. Muito obrigada. Fico muito feliz de você ter aceitado participar. Manda beijo pra galera, que tá todo mundo esperando beijos. É, beijão, essenciais, T3 e todos os essenciais. Quem veio aqui pra minha casa, segue a Nádia. Quem veio aqui pela Nádia, que me conhecia, me segue. Falando em Floripa, eu filmei uma série que tá na Globoplay de graça. Não precisa ser assinante. Aí, como ator, chama Pequenos Grandes Talentos. E ela conta a história de grandes personalidades do Brasil. Política, religião, esportes. É muito lindo. E tá lá na Globoplay. Pequenos Grandes Talentos. Isso mesmo. Nádia, muito obrigado. Muito, muito feliz. Muito, muito feliz. Deixa eu falar uma coisa. Pra você que tá aqui, é ator. Pra você que tá aqui, é ator. Precisa de orientação pra voz original. Esse é o homem. Esse é o homem pra você. Hugo, obrigada, tá? Fica com Deus. Beijão. Eu que agradeço. Beijão. Muito obrigado. Eu sou doido por vocês, de verdade. Nós também. Beijo. Obrigada. Você ouviu o podcast Essenciais, onde eu entrevisto um aluno que tá caminhando rumo à voz 10M. Se liga nos próximos episódios. E bora! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.